E uma outra notícia também que acaba de sair, coloca aqui na tela para mim, a gente está acompanhando mais detalhes sobre isso, mas o governo acaba de decidir adiar a exigência do comprovante de vacina. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, disse hoje que o governo vai postergar o início da portaria que estabelece 45 dias aos não vacinados que queiram entrar no Brasil em razão do ataque hacker ocorrido nesta madrugada. Assim, as medidas que entrariam em vigor amanhã só passarão a valer no próximo sábado. Segundo a nota diz o seguinte, o Ministério está estruturando algumas ações que vão ser tomadas em função da indisponibilidade, em especial do sistema da vacina, mas uma decisão já posso antecipar, estive na Casa Civil e a gente vai postergar a vigência da portaria que trata das fronteiras, em especial aqueles itens que falam sobre a apresentação do certificado de vacinação ou, em caso contrário, o cumprimento da quarentena, segundo ele, numa declaração a jornalistas no início da tarde. É importante dizer, os sites dos Ministérios da Saúde e do ConectSUS estão fora do ar desde o início aqui da madrugada por causa de um ataque hacker que foi confirmado, inclusive, pelo Ministro da Saúde, Marcelo Quiroga. A pasta do governo informou que alguns sistemas foram comprometidos, acionou a Polícia Federal e o gabinete de segurança institucional da Presidência da República para investigar o caso. Seguimos aqui no UOL acompanhando os detalhes sobre esse ataque, acompanhando também.